Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. Bom dia, Glauco. Tudo bem contigo? Tudo certo. Silvestre, ontem foi anunciada uma revisão nos resultados do chamado novo Caged, o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, que fez cair quase pela metade o saldo de vagas formais em 2020. Desse jeito que ficou agora, o acréscimo de postos de trabalhos formais no ano passado passou de R$ 142.690 para R$ 85.883, uma diferença de 46,82%. No popular, caiu quase pela metade. Silvestre, no espaço do Dies, tem sido falado há muito tempo que com as mudanças na metodologia, na verdade, não era permitido nem se fazer a comparação com a série histórica. Embora os anúncios do governo sempre fizessem essa comparação, muitos veículos de imprensa, naquela forma do jornalismo declaratório, que acaba divulgando informações sem qualquer tipo de crivo, acabaram também espalhando o que teriam sido gerados tantos empregos, o recorde e tal. E, na verdade, agora está mais do que provado de que essa metodologia tinha e tem problema, Silvestre? É, na verdade, Glauco, a metodologia do novo Cagede, ela não é a rigor comparável com o Cagede anterior, porque você tem mudança aí nas bases de captação de dados. também eu me lembro que quando o governo Paulo Guedes anunciou lá no começo desse ano esses dados relativos à boa performance do mercado de trabalho formal, que agora foi revisado, também causou uma certa estranheza, inclusive muita discussão entre as instituições, enfim, os pesquisadores, as pessoas, né, os estudiosos, as pessoas que trabalham com as questões do mercado de trabalho, exatamente por isso, por você estar num ano de pandemia, né, e o mercado de trabalho tem aquela performance enquanto você via o PIB, a queda do PIB, né, a queda na renda, o desemprego, a queda no consumo, etc. Ainda que tenha tido, e foi em parte isso que contribuiu para gerar esses postos de trabalho, que agora estão sendo revistos, que foi o programa emergencial para a manutenção do emprego e da renda, que o próprio Paulo Guedes atribuiu a isso. Como os dados do CAGED, eles são revisados, né, agora a gente percebe que, de fato, houve, o dado estava, digamos assim, inflado, né, naquele momento, e que era, digamos assim, de certa forma, contraditório com o estado geral da economia brasileira. E é interessante, né, inclusive, a gente destacar que nessa nova metodologia foram incluídos ali as vagas de empregos temporários e também de bolsistas, né, o que é bastante absurdo, porque um bolsista, obviamente, não é um emprego formal. Então, isso acabou ajudando a inflar esses números que Paulo Guedes, como você lembrou, Silvestre, vinha comemorando de forma reiterada, saiu um CAGED e aí o Paulo Guedes aparecia, saudando ali a recuperação em vez da economia, a volta dos empregos. E aí, é curioso, porque na sequência sempre saiu uma PNAD contínua do IBGE falando, olha, não é bem assim. Ainda que um cubra os empregos formais e informais e o outro só os formais, era bastante evidente que havia aí uma distância entre a forma de coletar dados e também a realidade. É, outra coisa, Blau, que você lembrou bem, foi a PNAD, né, embora sejam, digamos assim, pesquisas diferentes, portanto, não necessariamente comparáveis, a PNAD é uma pesquisa domiciliar amostral, enquanto o CAGED é um registro administrativo, mas chamava atenção também, à época, o fato de os dados das estimativas de geração de emprego formal captadas pela PNAD tinham uma distância muito grande em relação ao CAGED. Então, isso também me lembro que isso causou uma certa estranheza. Agora, é fato que o CAGED, ele é, quer dizer, as empresas, né, elas têm até 15 dias, né, após o mês de referência para registrar os dados na plataforma Empregador Web. Agora, o governo, né, o tratamento estatístico desses dados, o governo tem até, digamos assim, até 12 meses para processar, ou seja, para ajustar esses dados, porque você tem também o que eles chamam os dados fora do prazo, né, então, é isso, é isso agora que aconteceu agora, você teve essa revisão, né, e indicou uma queda de quase a metade, né, na verdade, como você abriu aí a entrevista. Agora, eu acho que precisa também chamar atenção, que é o seguinte, é esse governo, né, além da, tem que chamar atenção, o CAGED é, embora tenha havido essa mudança metodológica, mas o CAGED é um instrumento importante do ponto de vista da medição do mercado de trabalho, né, assim como a RAIS, que, diga-se passagem, está atrasada, né, a relação anual de informações sociais, que é a grande base de dados do mercado formal, o mercado de trabalho formal brasileiro, que nós já estamos em novembro, né, e até agora não saíram os dados. Normalmente, a RAIS saia ali por volta de setembro, por meio, ali, por volta de meados de setembro. Então, também está atrasado, porque esse vai nos dar, de fato, uma, digamos assim, uma visão mais completa da situação do mercado de trabalho no ano de 2020. E você cita esse atraso da RAIS, temos aí essa mudança que foi feita na metodologia do CAGED, o IBGE, na prática, teve um desfinanciamento no governo Bolsonaro, que, inclusive, impediu a realização do censo. Quer dizer, existe, na prática, um desmonte estatístico no governo que acaba impedindo a gente de saber a realidade do trabalho no Brasil hoje, e também, até, dificulta ainda mais a elaboração de políticas públicas para tratar essa questão do desemprego e a questão socioeconômica, eu não digo nem só por parte do governo federal, mas sem acesso a esses dados, mesmo estados e municípios vão ter ainda mais dificuldade para tratar do problema? Com certeza, né, o Brasil é um dos países, se a gente pegar em termos de América Latina, né, com certeza é o país que tem o melhor aparato estatístico. Nesse governo, teve impacto do ponto de vista do desinvestimento, você citou o caso do IBGE, tem também outras pesquisas, né, por falta de investimento, então, nós tivemos, de fato, problemas em relação à base de dados, e as bases de dados, né, e, particularmente, em relação ao mercado de trabalho, é importante exatamente para a formulação, né, das políticas públicas, não apenas para o próprio emprego, para o próprio mercado de trabalho, mas para a formulação de políticas públicas nas mais diversas áreas, tanto do governo federal, também como os entes federativos, né, estados e municípios. Agora, mais um dado, Glauco, em relação ao Caged, que também chama atenção, você deve ter visto também, quer dizer, é, que é uma característica... Silvestre, Silvestre, você me ouve, Silvestre? Parece que eu acho que... Há ouvido. Ah, agora sim, voltou aqui o microfone, porque a gente não estava ouvindo a sua fala. Você pode retornar só um pouquinho? Não, eu estava falando que um dado também que chama atenção nesse... na divulgação do Caged, é a questão da rotatividade do mercado de trabalho, né, você teve, aí, o ano passado, cerca de 15 milhões e 400 mil admissões, isso conta 15 milhões e 360, algo parecido, de desligamentos, né, o que mostra a grande rotatividade do mercado de trabalho. Acho que essa é uma questão fundamental. Uma outra é que, quando você olha também a remuneração média, ou seja, o salário médio das pessoas admitidas, né, agora, o último dado, eu estou falando aqui de setembro de 2001, comparativamente a janeiro de 2020, você tem uma queda em termos reais do salário médio de aproximadamente 5%, ou seja, esse dado já deflacionado pelo NPC, né, até setembro de 2021. Então, outro dado que chama atenção, que é a queda na remuneração média das pessoas admitidas pelo Caged entre setembro de 2021 e janeiro de 2020. Mostrando aí queda no rendimento médio, precarização do trabalho, e ainda por cima, temos aí índices elevados de desemprego. E, Silvestre, você falou que o Brasil é um dos países mais fortes da América Latina em termos de coleta de estatísticas, de conhecimento de dados por meio justamente dessas informações que acabam sendo trabalhadas aí por institutos fortes, como o IBGE. Isso vai ser outra área que terá que ter atenção em uma troca de governo? Ou seja, vamos ter que ter uma reconstrução também da área estatística do governo federal? Provavelmente sim, né? Você deve ter alguma reestruturação nos institutos, enfim, nas pesquisas, né, como o próprio IBGE. Vamos lembrar que o IBGE teve um grande desinvestimento, inclusive a questão do censo, né, Glau? Que vai estar previsto para ser realizada, a pesquisa do censo vai ser realizada o ano que vem, mas é fundamental você, qualquer país, né, você ter um bom aparato estatístico para poder, além de conhecer, digamos, a realidade, né, da economia, da sociedade, poder produzir, poder formular políticas públicas nas mais diversas áreas. E isso só é possível a partir de uma boa base de dados, de uma boa base de indicadores que permitam, de um lado, os governos fazerem, formularem as políticas públicas, e de outro também, quer dizer, academias, enfim, os institutos, os estudiosos fazerem as análises, né, sobre os mais variados temas da realidade brasileira. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom dia, até a próxima, Glau. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Obrigado.